Samia Samia Gustavo tem que botar 015 né? Que você falou? Sim, qualquer lugar que você não esteja No local Como ela está no local Aí é local, normal Que é 9 e 8 mesmo? Agora, lembrando, ela não é viva Ela não é viva não? Ela vai fazer parte daqueles seus 100 minutos Ah, entendi Mas como uma vez só Não, é só para ela Ele botar o dela lá Aí no caso, hoje quando eu ligar para vocês? Quando você ligar para 15 Como se fosse o seu número é 15 Bota o 15 79 9882 7233 Isso Pronto Agora você ligue para mim, viu? Por que? Porque você não está na mesma área A área que você está é 98 Aí você tem que botar 15 Mas se você tiver um 98 E você está lá no 98 Você não precisa botar nada Se for vivo Nada E se não for vivo Vai estar entre aqueles 100 minutos Mas não precisa botar o 15 Pronto Agora você ligue para mim hoje Para eu saber qual é Vou ligar agora Quando você acabar de falar isso Certo? Deixa eu dar um beijão na vida E ele está Depois a gente vai ver esse filme é homem Eu vou mandar para a Renatinha Mas para mim Renatinha que mostra, né? Para você mandar É 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 É, é pra ver, não é nada. É, é pra ver, não é nada. Eu acho que vai chegar a 10 horas, né? Ah, e... Você vai deixar aqui? Não, não. Você não, não. Um século já lá? Não. Não, 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 não. É, né? É, você vai passar uma dúvida. Esse cara vai estar ali. A dúvida não era boa. Luga mais perto, que a escritor que vence tá saindo. E lá é mais boa. E aí, ela ainda vai pra essa cidade. E aí, ela ainda vai pra essa cidade. A gente também. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Tá aqui, você não conseguiu passar? O que será, Luciano? Você fez umas duas vezes. Ah, a gente tá lá, né? Não, hum. Muita. Não, hum. Você tava lá, né? Eu até disse assim, Roberto. Ela disse que tem uma paciente dela também que tá indo morar fora. Tem gente que tem, né? Outro Cristiano também disse que tem uma que tá indo morar no Águia. É, muita experiência também. É muito isso, né? Eu vou, mas eu volto. Volto logo. Eu também acho, Ana Lívia. Eu também acho. Porque tem uma pessoa aqui, que o Betinho conhece, que trabalha no PLT. E ele também... É, mentalizando. E aí, ele disse que consegue essas perguntas. Qualquer dia é Gil, você tá na Lívia também, né? Tietê Adacito fazendo concurso aonde? Fortaleza. Pois é, sim. Mas é como você disse. Quando a gente pede o universo providencial. Exatamente. E eu estou pedindo agora o universo providencial. Esse serineus. Alguém, junto comigo, faz curso. Hummm. Entendi. 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 Se a Ana ligou, com o curso Ana Carne. Mas Ana Carne é muito ocupada. É, tem uma vida. Ah, é. Muito ocupada. É, muito mais disponível. Entendi. E fizer assim mesmo só estudar? Mas eu convivei a Ana. Boa tarde também. A gente está junto. Só pra gente. Só pra gente começar. E depois, se você puder também fazer um cursinho na Lívia. Porque o cursinho ajuda muito. Você conhece muito tanto essa pessoa. O que você acha que não? Eu deixo aqui. O que você acha que não investe? É, não sei. Agora, você também, eu disse, que a menina, quando mesmo que a gente esteja, ela nessa casada. Eu só me lembro como uma coisa muito boa, meus estudos. É, não se lembra com tristeza. Eu não penso nas estrangeiras.